Estou passando aqui já em frente aqui a pedreira, está aí a placa indicando pedreira, está tudo, pelo que parece, desativado. Aí um sítio aqui ao lado, sítio Santa Isabel. Olha essa visão que linda, olha isso. Aqui de frente para a entrada da fazenda Santa Ignácia. Vamos tirar uma foto. Hoje em dia, senhor tem um sítio. A CIDADE NO BRASIL Opa, tudo bem? Estou a caminho aqui de Serrana e já me aproximo da entrada da estrada que dá acesso para a cidade de Serra Azul. Eu estou em uma parte alta e tem uma parte baixa que dá para ver bem. Lá na frente tem o acesso que vai nessa direção aqui, para a cidade de Serra Azul. Dá para ver a estrada aqui, os veículos. Lá na frente tem um veículo, ele vai por aqui, nesse sentido para a cidade de Serra Azul. E eu vou continuar reto na direção desse morro aqui. Até aqui, pouco mais de duas horas caminhando, suave na nave, só descida. Não teve uma subida. Desde a saída da cidade de Cravinhos. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Estou bem aqui, nessa entrada, conforme eu mostrei lá de cima, aqui segue para a cidade de Serra Azul e para cá, para a cidade de Serrana. Esse caminho aqui eu já conheço de Cravinhos até aqui e depois eu segui para a Serra Azul. Mas agora vou nessa direção aqui e tudo indica que agora vai começar as subidas. Então vamos juntos, vem comigo até Serrana. Aê, estamos aqui. Eu estou no sentido de Serrana. O Ronaldo aqui que eu acabei de conhecer está vindo de Serrana para cá e está indo no sentido aqui Serra Azul. Meu amigo Ronaldo que acabei de conhecer agora, gente boa. Valeu, Rodrigão. Um abraço a todo mundo aí. Estou indo conhecer a cachoeira do Kobayashi. Aê, é um amante. É um amante da natureza também e do pedal. Viva a liberdade. Liberdade chega de cidade. Aê, é isso aí, Ronaldo. É isso aí. Valeu, André. Bom, já estou agora no caminho para Serrana. Onde está aquele Fusca é a entrada para Serra Azul. Uma fazenda aqui, ó. Fazenda Águas Claras. E agora vamos seguir para Serrana. Oh, boca maldita. Falar que só tem descida. Falar que só tem descida. Aí não, hein. Seria muito, muito fácil. Então, falar que só tem descida. Acabou a bateria. Acabei de trocar agora. Está lá no morro. O pessoal pedalando aí. Vamos pedal aí. E vamos continuar a caminhada agora. Sítio Planalto. Olha, a estrada de um lado, do outro, e o sítio aqui, ó. Do lado desse morro. Olha que lugar incrível. Olha o silêncio. Só o canto da cigarra. Ficar num lugar desse é uma tranquilidade só. Olha. Olha. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui, ó. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui, ó. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui, ó. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui, ó. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui, ó. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui ó. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui ó. Ficar num lugar do outro, e o sítio aqui ó. Tchau, tchau. Liberdade Liberdade É esse sentimento Aqui Nesse lugar Tô aqui num descampado Seguindo pra Serrana Um lugar bem aberto A estrada faz isso aqui Vai lá onde tá aqueles carros E depois Desce em direção Aquela Aquela construção Vou dar um zoom aqui Lá naquela parte Um lugar bem aberto Um lugar bem aberto O que é isso? Ó o tamanho do bicho, hein? Que isso? É uma máquina. Olha isso. Aloco. Esse aí não tem pra ninguém. Gigante. Dez horas e quinze minutos. O trator tá ali, ó. E olha quanta entrada para a fazenda. Fazenda Manuel Amaro. Fazenda Jurema. Fazenda São João. Ó, tudo pra cá. Tá ali. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou entrar aqui e vou passar na fazenda São José e ir embora pra casa. E vai voltar pra Ribeirão ainda, hein? Vai pro meio-dia. Olha a situação de pedalador. Aí, ó. Tá vendo? Queima toda a perna, mas vale a pena. Vale a pena, hein, Ronaldo? Tem coisa melhor, né? Que bom, hein? Não tem coisa melhor. E assim é, ó. Caminhada e o pedal, é. É caminhando e pedalando e fazendo amigo. Isso é importante, hein? Amizade difícil fazer e difícil é conservar a amizade, hein? Amizade repentina passa, não presta. As duradouras que é bom. Tá vendo aí, hein? Quem tá assistindo, presta atenção nessa dica do Ronaldo, hein? Aí, ó. Vivendo e aprendendo. É isso aí. Novo aprende com as mais velhas. Não tem jeito. Olha a dica, hein? Aê, Ronaldo. É isso aí. Tá lá, nosso amigo Ronaldo. E eu continuo aqui seguindo sentido a serrana. 10 horas e 29 minutos. Já tá bem quente. Mas esse lugar aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Bem pertinho da cidade de Ribeirão Preto. Um lugar que muitos, muitas pessoas, eu mesmo não conhecia. Mas vale a pena. Você aí, da sua região, procure explorar um pouquinho do que tem em volta. Não é preciso ir muito longe pra conhecer locais bonitos. Mas vale a pena. Tchau, tchau. 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 Vamos seguir agora. Tchau. Tchau. Tchau.